Música Até a próxima sexta-feira, dia 23 de janeiro, a Comissão de Seleção e Ingresso da UFSM está prestando informações sobre o processo de confirmação de vaga referente ao vestibular e o processo seletivo seriado 2014. Na universidade, as dúvidas podem ser esclarecidas no Salão Emembuí, segundo andar do prédio da reitoria. A gente já organizou algumas salas, conforme uma comissão específica, que vai conferir cada documentação. Então, aquele aluno que se inscreveu na Universal, ou é cotista, ou acessibilidade, está dividido conforme ele fez a inscrição no vestibular, para facilitar o atendimento. Ariane foi aprovada no curso de Ciências Contábeis e chegou cedo para esclarecer suas dúvidas. Eu estou com dúvidas em relação a cotas, né? As origens, daí eu estava com essa dúvida. É importante ter esse momento para tirar as dúvidas antes de fazer a confirmação? Sim, como nós temos muitas dúvidas, às vezes a gente fica perdido, até em pânico, mas daí eles tiram todas as dúvidas. Este avô veio se informar para a neta, que passou no curso de farmácia. Na maioria dos casos, todo mundo é leigo, 80% é leigo no assunto. E só um fato desses é que esclarece a gente. E como a vaga, ela depende da correta apresentação da documentação, isso é mais que importante, é fundamental. Durante toda a semana, os servidores da UFSM estarão disponíveis para responder às perguntas dos candidatos e familiares. Sim, os candidatos estão tendo muitas dificuldades na própria leitura do edital. Então, muitos candidatos ligam para cá e vêm até aqui também, por não terem feito essa leitura adequadamente. Então, eles chegam aqui com todas as dúvidas. Eles querem saber quais os documentos e o que a gente tem orientado. Que deve ser feita, então, a leitura do edital e do manual do candidato, porque tudo está explicado nesses documentos. E são esses documentos que orientam, então, essa confirmação da vaga que vai estar acontecendo na próxima semana. Além dos candidatos virem até a universidade, eles podem tirar suas dúvidas pelo telefone, e-mail ou ainda pelo Facebook. Para a comissão de documentação que é específica para a cota universal, envie um e-mail para assessoriaderca.ufsm.br Ou telefone para 3220-9547 ou 3220-9470 Para a comissão socioeconômica referente às cotas EP1 e EP1A, o e-mail é cotasocial.ufsm.br E o telefone é o 3220-6176 A comissão de autodeclaração responsável pelas cotas EP1A e EP2A, o e-mail é autodeclaracão.ufsm.br E o telefone é o 3220-6178 E para a comissão de acessibilidade específica para a cota B, envie um e-mail para núcleodeacessibilidade.ufsm.br Ou telefone para 3220-6178 As informações também podem ser obtidas através do Facebook Confirmação de Vaga UFSM Lembrando que o atendimento presencial vai ser feito até a próxima sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Os candidatos classificados para ingresso no primeiro ou segundo semestre letivo deverão fazer a confirmação de vaga e a entrega de documentos de 26 a 30 de janeiro.